Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje eu vou jogar PK-XD, mostrar pra vocês tudo o que mudou na nova atualização e falar se eu gostei ou se eu não gostei das coisas que mudaram. E aí, tá curioso? Pra saber a minha opinião? Então me acompanha nesse gameplay. Vem comigo e vamos nessa! Então pessoal, bora jogar PK-XD. E logo de cara já dá pra ver que tiveram algumas modificações aqui logo no layout no começo do jogo. E também agora roda um comercialzinho de um jogo aqui do lado e esse daqui por acaso é o Craftlands que eu também já fiz gameplay aqui no canal, comecei a jogar ele. Se você quer assistir é só procurar aqui, Peter Toys Craftland. Então bora lá! Agora ele tá na versão 0.5.2, cliquei aqui em jogar, tá carregando. Aqui mudou mais uma vez o layout, olha que top! Tem três personagens lá e aparece a nave, bem legalzinho. Ó, não tem ninguém na minha casa minha gente, minha casa está vazia. Olhando assim, nos direcionais não mudou nada. Por enquanto não tem nada diferente, só que pessoal, a diferença, a grande diferença está aqui ó. Nesta parte, ops, cliquei errado, tá? Mas faz parte, tá? Eu queria ver isso. Eu tava com a cabeça tanto nisso que eu cliquei nisso primeiro. No último gameplay eu mostrei pra vocês que eu tava com 4 mil e poucos amigos, quase 5 mil amigos. E agora pessoal, dizer ou olha, eu não tenho nenhum amigo aqui ó, você não tem amigos no PKXD, não tem convites e também não tenho amigos. Olha só, você não tem requisitações de amizade. Então com essa nova atualização, bugou geral, eu perdi todos os meus amigos e perdi todos os convites. Então me adicionem aí no PKXD por favor. Muito obrigado pra gente ser, né, amigos, enfim. Já tem um menino aqui na minha frente e eu vou aproveitar, pessoal, que, né, enfim, tô aqui pra mostrar pra vocês a principal modificação, que foi essa daqui, gente. Agora no bate-papo, as frases estão separadas por categorias e além disso, além disso, também tem novas frases, pessoal. Porque como vocês sabem, caso você não saiba, o PKXD é um jogo em que você não pode se comunicar com palavras criadas. Você não pode... Ih, olha só, gente, já fui desconectado do servidor. Como assim? Como assim? Tristeza. Vamos de novo, deixa eu logar aqui de novo. Então, gente, como eu tava falando, é... Carrega? Obrigado. Então, não dá pra vocês comunicar com palavras digitadas, tá? Palavras criadas. Você não pode digitar coisas que você queira. Como seu nome, por exemplo, onde você mora, esse tipo de coisa. Ah, Peter, mas por que isso? Porque o PKXD é um jogo feito para todas as idades. Quando você fala todas as idades, quer dizer que pode jogar uma criancinha muito pequena, quanto também um adulto, se ele quiser jogar. Então, pra isso, ele tem que ser seguro. Tem que ser um lugar seguro, tanto para crianças, né, quanto para os adultos também. Então, o que acontece? Não tem nenhuma palavra que pode ser interpretada mal. Não tem nenhuma palavra que pode ser xingamento. Não tem nenhuma palavra que pode dizer aonde você mora. Essas coisas que a gente não deve fazer na internet, entenderam? Então, por isso que agora no jogo tem muito mais palavras e frases aqui, para a gente poder se comunicar, deixar o jogo ainda mais divertido, mesmo não podendo ter palavras soltas, palavras liberadas. Ah, Peter, mas isso é legal? Você gosta disso? Olha, na minha opinião, o PKXD é legal do jeito que ele é, tá? Se fosse um jogo completamente que você pudesse fazer o que quiser, talvez ele não fosse tão interessante, porque aí você sabe como é. Quando dá muita liberdade, o pessoal, né, acaba fazendo besteira. Eu gosto muito do PKXD justamente por causa disso, porque é um jogo tranquilo, livre. Eu posso jogar aqui no canal tranquilamente. Eu sei que não vai aparecer nenhuma palavra feia aqui no canal para vocês, porque eu sei que aqui não tem palavras feias. Então, eu só acho um jogo muito legal. Outra coisa bastante legal é que eu falava em todo gameplay. Ai, que bom seria se mudasse as palavras. Ai, que bom seria se tivesse mais frases. Ai, que bom seria. E, de repente, foi essa atualização. Tipo, eu fiquei tão feliz. Parece, tipo assim, o pessoal do Play Kids me ouviu, sabe? Mais uma vez, né? Porque na última atualização também. Foi exatamente o que mais que eu pedia e agora mais uma vez. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui um tourzinho básico. Esse jogo vai ser mais para isso mesmo, é falar sobre a atualização. Não vou fazer tanta rotina aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Nessa primeira aqui é como se fosse o comprimento. Então, por isso tem essa mãozinha meio que abanando, assinando. Ai, tem... Oi, que roupa legal, bela casa. Tô bem, que bom te conhecer. No começo parece ser um pouco confuso, porque tem novas frases, mas é só a gente se acostumar. Quanto mais jogar, a gente se acostuma mais rápido. Então, aqui tem uns comprimentos, digamos assim, as coisas mais básicas. Eu gostei muito desse aqui, bom te ver de novo. Eu gostei do eu também. Eu gostei de umas coisas assim que dá para interagir mais. Daí, aqui nesse sorrisinho, são os emojis mesmo, né? Que já tinham aqui no jogo. Aqui na parte de ponte de interrogação, são as perguntas que a gente pode fazer. Tudo bem? E aí? Você tá bem? Você é novo por aqui? Bora jogar mais tarde? Como ganho moedas? Enfim, aí aqui tem uma coisa assim, ó. Como ganho gemas, que é uma coisa que já me despertou algumas ideias, né? E uma outra teoria para o que pode ser o robozão. Eu já falei para vocês que eu acho que o robozão vai ser um shopping ou uma sala muito grande de jogos, né, pessoal? E se for um shopping, pode ser que também lá dentro tenha jogos, né? Qual é o shopping que a gente visita que não tem aqueles lugares assim com fliperama, com videogame, enfim, né? Então, aqui, ó. Como ganho gemas? Você ganha gemas no PKXD? Pois é, eu também não. Então pode ser uma coisa que vai acontecer quando o PKXD sofre a atualização do robozão, né? Então, como ganho gemas? Porque moedas a gente sabe como que ganha, né? Aí, beleza. Aqui na parte do ponto de exclamação é como se fosse a resposta para as perguntas, né? Tipo, sim, não, valeu, de nada, bem... Oh, de nada, gente. Olha isso como eu acho que o PKXD me ouve de vez em quando. Eu sempre falava, tinha que ter de nada, porque às vezes a gente fala obrigado. Alguém falou obrigado para a gente, daí a gente... Ó, como ganha moedas? Gente, entrega umas pizzas, entrega umas frutas. Daí agora tem de nada. Minha lista de amigos está lotada. Sabe umas coisas assim para interagir? Desculpe. Ó, jogando minigames. Isso daqui é outra dica do que possa ser o robozão, pessoal. Porque você joga algum minigame no PKXD? Pois é, nem eu. Por quê? Porque eles ainda não existem. Mas já tem aqui a frasezinha, então provavelmente eles vão começar a existir em algum momento, né? Ó, você me faz rir, você é muito legal. Isso é muito bacana mesmo de ter. Vamos para a sua casa aqui. Eu estava querendo ir para a minha casa. Gente, a minha casa está um barraquinho. Não tem nada. Só tem uma... Peraí, deixa eu responder aqui sim. Peraí, 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 peraí. Que eu ainda estou descobrindo onde tem as respostas. Ah, eu vou responder com joinha. Pronto, vamos para a minha casa? Sim! Pronto. Agora eu só tenho que saber onde está a minha casa. Ah, está lá. Bom, ele sabe melhor do que eu, né? Você já percebeu. Eu respondi com emoji. Vocês viram que a língua universal dos sinais funciona muito bem aqui no PKXD também, né? Só fiz o joinha e ele já entendeu. Então, você vai vir aqui na minha casa? Acho que está. Acho que está vindo. Você está vindo? O que bugou aqui, minha gente? O que é isso? A menina está levitando. Olha para isso. E ela é tipo um fantasma. Eu estou atravessando ela. Que coisa sinistra, gente. A menina está dormindo aqui na grama, fora de casa. Na grama nada, né? A menina está flutuando. Olha que coisa doida. Eu, hein? Vou até tirar uma foto disso. Pronto. Tenho aqui guardado esse momento flutuante aqui. E eu acho que o Breno foi lá em casa. Deixa eu ver. Eu entrei aqui em casa. É, ele foi na minha casa. Ah, minha casa está assim. Se você assistiu o último gameplay, você vai entender porque minha casa está assim. Ah, mas fica à vontade. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, aqui tem a parte de jogando minigames. O que eu acho que vai ter logo minigames aqui no canal. E depois chega aqui, ó. XD. XD é tipo assim, algumas respostas de meio que gíria, tá? Ó. Eita, eu falo muito. Eu falo muito. Eita! Ó, uma risadinha. Rue, rue, rue. XD é tipo um rostinho de lado. Fui. Uau. 10 de 10. Valeu. Oh my god. Ó a MG, né? Que quer dizer oh my god. Ah, meu Deus. E aí tem LOL aqui em cima, gente. E eu sei que aqui tem crianças pequenas que podem achar que essa palavra LOL aqui é da bonequinha LOL. LOL surpresa. Mas LOL tipo é uma gíria de internet também. Que é laughing a lot. Que quer dizer rindo demais. Rindo muito. Morrendo de rir, sabe? É tipo assim. Quando você tá acabando de dar risada de tão engraçado que você achou. Então isso é uma gíria de internet. Aí aqui tem o siga-me. O já volto. Espera um pouco. Vamos para a minha casa. E aí tem esse pin de localização aqui, né? Ó, vamos para o playground. Aqui tem playground. Gente, eu não considero a praça um playground. Então provavelmente tenha em breve algum lugar assim com jogos, com brinquedos. Alguma coisa do tipo. Aí depois aqui embaixo tem esse daqui. Que são as atividades. Ó, vamos pegar umas frutas. Vamos entregar umas pizzas. Vamos dançar. Você quer sorvete? Vamos comer uma pizza. E bora pra aula. São algumas perguntinhas pra gente ir interagindo com as pessoas, com as coisas que já estão liberadas aqui, né? Que são a escola, o lugar pra entregar frutas, o lugar pra entregar pizzas, tomar um sorvete, essas coisas. Daí aqui, pessoal, nessa parte fala sobre a escola, basicamente. Daí tá assim. Hora da aula. Abram seus livros. Vamos jogar. Aula de matemática, aula de ciências, aula de espanhol, aula de inglês, aula de português. E olá, professor. Olá, alunos. Quando você tá vestido assim de professor e quer, tipo, falar com os alunos, ele fala Olá, alunos. Esse tipo de coisa, né, gente? Então agora que eu já mostrei pra vocês basicamente o que mudou, né? Que foi exatamente isso. Mais palavras, mais frases, né? Mais formas de interagir aqui com os amigos. Basicamente foi isso. E agora eu tenho 100 convites. Olha, minha gente. E eu ia falar que outra coisa que mudou é que sumiu todos os meus convites de amizade e a minha lista de amigos, né? Mas isso daí, enfim. Acho que mudou só pra mim. Bom, apareceu agora que eu tenho 100 convites pendentes. E aí ele vai ficar rodando aqui agora essa telinha. Ó, meus amigos, eu não tenho nenhum. E convites, também não tem nenhum. Então aparece 100 ali, mas na verdade não tem nenhum. Então quando você me fala, Peter, por que você não me aceita? Eu já te adicionei, por favor. É por isso que eu não aceito, gente. Eu só consigo aceitar quando eu estou online e aí a pessoa me adiciona. Daí eu consigo aceitar na hora. Porque, tipo, eu tô online, recebo ali o convite, aperto no verdinho. Beleza, você já me encontra aqui no servidor. Mas se não, pessoal, não fica convite pendente ali. Fica daquele jeito. Aparece às vezes um número, mas fica daquele jeito e aí não dá pra aceitar. Bom, agora vamos para, né, falar, afinal de contas, que eu já falei tudo sobre o que mudou. Mas não falei se eu gostei ou não gostei. Bom, a resposta é sim, gostei e muito. Por quê? Porque eu acho que o PK-XD é um jogo com extremo potencial. Gente, ele tem muito o que crescer, ele tem muito o que evoluir, ele tem muito o que ser atualizado. É um jogo que logo de cara eu gostei bastante. As crianças também gostaram bastante. Quando eu comecei a mostrar aqui no canal, teve uma resposta muito bacana de vocês. Vocês gostaram bastante desse jogo. Então eu acho que assim, um jogo que logo de cara já conquistou um público bastante grande, assim, tem que investir no jogo, sabe? Tem que colocar alguma coisa que faça a gente ter vontade de entrar no PK-XD todos os dias. Ah, eu preciso lá pra entregar pizza. Tá, ok, você pega um dinheirinho. Ah, eu preciso lá pra entregar as frutas. Beleza, você pega um dinheirinho. Mas isso não motiva a gente pra todo dia a gente tá aqui pra fazer esse trabalhinho. Tinha que ter um joguinho pra ter uma pontuação pra gente, ah, agora eu vou superar o meu recorde. Ah, agora eu vou lá pra ver se eu ganho aquela corrida. Agora eu vou lá pra ver se eu ganho aquele jogo. Enfim, sabe uma coisa assim? Uma coisa que tenha pontuação pra ter essa disputa, assim. Pra ter mais vontade de voltar aqui pra jogar. Mas agora, com relação ao que já foi mudado, que são as frases, essas novas interações, eu achei que ficou muito top. Eu nem esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Porque, né, dá um trabalhinho, né? Tem que pensar em várias frases, várias palavras aí que possam ser usadas durante o jogo. Eu achei que isso ficou muito legal. Aumentou muito agora a interação. Eu tô jogando no meio da tarde e, por enquanto, eu acho que só apareceu aquele Breninho, ou era Bruninho? Acho que era Breninho, né? Que me adicionou aqui e que apareceu no servidor. Fora isso, pessoal, eu tô num servidor bem vazio, né? Mas tomara que logo, logo o servidor enche aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Porque agora eu vou fazer a rotina dos inscritos. Sim, pessoal, eu vou fazer agora todos os comentários que vocês me mandaram no último vídeo, mas vai ser lá no canal Peter Play. Então agora, pra assistir a rotina dos inscritos, clique aí nesse card do vídeo do canal Peter Play e vá direto pro vídeo. E quando chegar lá, já se inscreva e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, bora pro canal Peter Play!